Neste trecho da Zequinha Freire, na zona leste de Teresina, cerca de 30 trabalhadores da E-Turb estão recapiando 2,5 km da via nos dois sentidos. A avenida é uma das principais ligações da região com a zona sudeste. A obra está orçada em mais de 2 milhões de reais. Essa via está tendo um investimento de 2,5 milhões de reais. A espessura que a gente está aplicando aqui é de 5 cm. Depois da compactação vamos ficar com 4, 4,5. E é uma via que vai beneficiar bastante gente aqui da zona leste. É uma via de grande gráfico. Anteriormente era TSD, não estava mais compactual com a realidade da via, que passa muita carga pesada. Tem grandes supermercados, grandes distribuidoras aqui para o próximo. E era interessante já. Por causa disso, tinha muitos buracos. Então viemos com um recapiamento para dar maior durabilidade à via. A E-Turb também está com uma frente de serviço no bairro Monte Verde, na região sudeste da capital. A previsão é de que outros pontos também recebam o recapiamento. Nós estamos com outra frente de serviço na avenida Amadeus Paulo, no Monte Verde, na zona norte da capital. Lá também é uma obra milionária, que foi prometida há muito tempo e estamos executando lá no momento. E temos previsão de estar asfaltando mais locais, tipo a avenida José Moura Santos. Nós não vamos recuperar ela toda, mas vamos recuperar os piores crechos, adaptando e reprojetando alguns locais com a nova grenagem para estar minimizando e que não ocorra grandes falhas que tem naquele crecho ali próximo à praça. Quem quiser fazer sugestões de vias que precisam de recuperação asfáltica, a E-Turb disponibiliza uma ouvidoria para atender às demandas. O telefone está aí na sua tela ou também pelo Instagram. O perfil é o arrobaeturb.teresina.